Quando você sabe que a vida é mais do que números, compartilhar é mais do que um diálogo e ética mais do que uma palavra, você se sente parte de algo maior e entende que crescer é gerar valor para as pessoas, a sociedade, o país. Porque para Samarco, olhar para todos os lados é o melhor jeito de seguir em frente. Samarco. Desenvolvimento com envolvimento. Não, velho. Sai fora daí, Roger. Sai fora daí, Roger. Maradãozinha. Passou os caras, velho. Matou os caras, velho. Matou todo mundo, velho. Nossa senhora. Matou todos aí. Matou todo mundo. 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 A CIDADE NO BRASIL